Campeonato Brasileiro, aí São Paulo em primeiro de novo, seguido pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Grêmio, Goiás, Havaí e Corinthians. Na parte de baixo da tabela, vamos ver aí, décima primeira posição, Vitória, décimo segundo, Barueri, Santos, Coritiba, Atlético Paranaense, Botafogo e na zona de rebaixamento, Santo André, Náutico, Fluminense e Esporte.